Rapaziada, eu tenho certeza que você estava, mano, com saudade desse tipo de vídeo. Mano, é o seguinte, mano, começou a ter uma tempestagem aqui em casa, tá ligado? Mano, começou a chover muito, muito, muito forte e todo mundo pulou na piscina, tá ligado? Do nada, todo mundo. Eu vim aqui pegar a bola, mano, pra gente brincar de bola queimada na piscina, mano. Todo mundo de casa. Olha isso, mano. Rapaziadinha, quem quer jogar bola queimada aí? Mano, olha onde é que eu tô. Vai, como que a gente vai fazer? Mano, bola queimada é tipo isso, rapaziada. Um, dois, o terceiro corta, bateu, perdeu. Deixa eu limpar minha mão. Dois. Nossa. Um, vai, dois. Ah, perdeu, perdeu. Eu tô molhado, como que vai queimar? Vai, vamos, vamos coisar. Nossa, Jimmy já preparou aqui a GoPro, vamos jogar então? Vamos, bora. Se liga disso aqui, rapaziada. Bom, rapaziada, já posicionei a câmera aqui, mano, e partiu brincar de três cortes. Mano, o último que for queimada, tá ligado? Vai ganhar. E é isso, bora. Bora, bora. Uh, uh, vai. Não, mas é ruim, já, bora. Vai brincar, vai brincar, bora. Olha aí. Olha aí, olha aí. Vai. Um, dois, um, dois, um, dois, 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 um, dois, 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 três. Quase! Nossa! Passou lascando! Tá louco! Cheguei! Meu Deus! Meu Deus! Lembrando, rapaziada, que prensada! Não tá valendo porque tem muita mão! Não pegou! Vai levar o pau do irmão! Um! Dois! Queimado! Um! Dois! Oh! É isso aí? Ah, não! Vai ficar lá! Um! Um! Não é nada, hein? Um! Um! Dois! Oh! Vai! Pode desagastar! Vai! 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 Um! Dois! Um! 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 Dois! Dois! Ele não revou! Hei! 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 Não tem mais vídeo, eu vou levar embora aqui. Rapaziada, eu perdi. Meu Deus. Eu acho que tá sendo comploso isso aí. Rapaziada, eu perdi, é bacana. Um, dois... Nossa! Na cabeça do bicho! Um, dois, vai! Ô, Boa, você tem que ficar na roda. É porque ele não cabe, coitado. Deixa ele. Um, dois... Nossa, tchau, Jaymon! Tchau, Jaymon! Tchau! Mano, o Renato queimou o Jaymon. Ó, vocês tão combinando, hein? Tão combinando, o Boquinha vai ser o próximo eliminado. Um, dois... Toma! Nossa, tô vendo uma maldade aqui! Tô vendo uma maldade! Um, dois... Toma! Um, dois... Olha, prensada! Aí, aí... Dois... É verdade! Um, dois... Ah, perdeu, cara! Toma! Toma, vai te embora! Vai te embora! Vai te embora! Vai te embora! Perdeu! Ô, o Jaymon vai entrar que ele tava gravando, vai! Vai, Jayminho! Abre aí, abre aí! Um... Dois... Puxa, que... É, né? É nem vôlei não, filho! Um... Dois... Toma! Oi! Quer pegar o boto! Um, dois... Nossa! É uma guerra! Nossa, mano! Olha o raiozaço! Dois... Dois... Ui! Não, ele não... Não jogou até agora! Um... Dois... Prensada no vale! Um... Dois... E aí, e aí, e aí, e aí? Pegou ou não pegou? Ai... Um... Dois... Ui! Nossa! Ô, James! Fui deixar sem jogar, porque você não tinha jogado! Você foi na primeira a sair! Vai! 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 Um! Dois! Nossa! Ô, vamos fazer assim agora, no final não vale abaixar! Senão todo mundo vai abaixar, só! Tem que pegar! É! É, não, mas não vale, né daí? Ah, beleza! Ah! Aê! Ah! Não! Saiu fora! Saiu fora! Olha! Tá louco! Verdade! A câmera tá legal! A câmera tava vendo, foi foda! Mano, os raios... Olha! O bagulho tá louco, hein? O último vai ficar chifrudo! O último vai ficar chifrudo! É! Só vocês três! Os três na lista, hein? Um, dois... Ah! Sai fora daí! Sai daí! Sai daí! É dois ganhadores! Eu acho que é melhor, senão... Eu sou gordo! Ah! Mais uma, mais uma! Bora, bora! Vai! Volta todo mundo! Um! Espera aí! Deixar eu, gente! Deixa eu brincar também! Bora, rapaziada! Bora, rapaziada! Bora, rapaziada! Segunda rodada, então! Bora! Um! Dois! Busca! 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 Mano, a bola lá embaixo! Mano, chega a ficar fixo! O pior que vai buscar! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai, vem! Pula! Vai! Um! Dois! Oh! Fora! Alô! Bateu no quê? Bateu no quê? Bateu na água! Esquiagem! Vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Quem que sai? Ninguém! Sobe! Oh! Parabéns! Olha! Olha, rapaziada! Vamos lá no vizinho! No vizinho! Ah, rapaziada! Juro! Tem uma continuação aqui! A bola caiu lá! Vai no vizinho! Vai no vizinho! Invasão no domicílio! Vai! Invasão no domicílio! Rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! A gente vai ligar lá na vizinho depois e pedir a bola de volta! Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, mano! Deixa muito like! E é isso, mano! Foi massa! Tipo, ninguém tava fazendo nada! Começou chovendo aí! Todo mundo voando a piscina! Caralho! Não jogou a bola de novo! Se vocês quiserem a parte 2! Meu Deus do céu! Vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, rapaziada? Parte 2! Olha o vizinho jogou a bola pra nós! Não jogou o piscina! Não jogou o piscina! Não jogou o piscina! Boa rapaziada! É! A vizinha devolveu a bola! E aí! E aí! E aí! E aí! Vem ver se tá funcionando, estilo aranha. Caramba. Ó, o primeiro que sai, fica lá embaixo. Toma! Vai, vem Sky. Um, dois, um! Pega Sky, pega Sky. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Parece que é um duro lá embaixo. Não pega não? Vai, vem lá! Eu acho que fica bem a ordem. Um, dois, dois... Já foram, vai lá, Viajola, Viajola! Chegou na água. É, vem água aí pra você aqui? Vai, cara. Você tá fora, filha. Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, e vai! Um, dois, e vai! Um, dois, e vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha, pra não sair, tem que pegar a bola encaixada. É, isso aí vocês sabem, entendeu? É, só encaixar? Já foram pra escola, né? Se encaixar, o outro é eliminado. É, o outro é eliminado. É, o outro é eliminado. Vamos lá! Um! Nossa, que um peixe! Esses que eu dei! Um, dois! Quase! Levanta a bola, vai! Um, dois! Ah! Vamos lá, Lucas! Já tá ligando uma! Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai, cara! Então, sem querer! De bagar! Vai, vai, vai. Um, dois, ei, ei! E aí, velho! Carregou! E aí, velho! Carregou! 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 Um! Um! Vai! Um! Foi no susto! Foi no susto! Brincadeira! Eu fiz no susto! Um! Dois! Gol! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Opa, pegou o Bruno! Pegou o Bruno! Pegou, pegou! Você matou a bola no peito, mano! Fecha essa roda aqui! Um! Vai! Vamos aqui! Vamos aqui! Um! Dois! É! Vai, vai! Vai! A pessoa vai ser percadificada! Vai, vai! Vai, vai! Dois! É! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Segurei a bola! Segurei a bola! A câmera vir aqui! Ah! Vamos lá! Olha os caras! Olha os caras! Olha os caras! Olha a boca! Dois! Não vale a boca! Relou, Julinho! Relou! A boca do Julinho fica roxa! Olha lá! Vai! Vai! Dois! Oh! Pegou no dedo, hein! Eu acho que pegou no dedo, hein! Você não salvou ele! Eu acho que eu queria! Vai! Vai! Vai, Julinho! Faz pra brigar! Ah! Nossa, pai! Já era, mano! Uh! Vai! Vai! Só falta mais um! Ah! Oh, masorba! Renato e Boquinha ganhou! Oh! Que domino! Que domino, né? Que domino, né? Batendo no gordinho! Nossa, que massa! Só porque ele não tem cabelo! Nossa! Nossa! Queimou! Falou que sua mãe nasceu pelada! Nossa! Falou que sua mãe tá uma baita em rosto! Fala a boca, desgraçado! Gente, é isso, mano! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like! Valeu, mano! Parte 2! Parte 2, rapaziada! Deixa o like pra parte 2! Mano, que vídeo sensacional, velho! Faz! 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 Mano, foi massa, mano! Essa resenha aqui em casa é maluca! Tchau, tchau, tchau! Doei, tchau!